A próxima música que aconteceu foi o Mineiro, que foi apaixonado pela Bahia. Deixou uma obra muito bonita. Então, Marinho Barroso, na Baixa do Sapateiro. Oi, o amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica, ai, ai. Oi, o amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica, ai, ai. Vai um bocadinho, oi, que invenenar, oi, que no Brasil da vida é um tal de sofrer, oi, oi. Oi, Bahia, ai, ai, Bahia, que não me saiu do pensamento, ai, ai. Foi, Bahia, que não me sai do pensamento Faço meu lamento, a desesperança De encontrar nessa brilhante, o amor que eu perdi Na Bahia, com vontade, mais chance, amarei Encontrei um dia, uma morena mais prajona da Bahia Pedi um beijo, não deu, um abraço, sorriu Pedi a mão, não quis estar, fugiu Bahia, terra da felicidade Lorena, é um louco de saudade Meu senhor, eu não vi Arranha de outra morena Pedi um beijo, sim, amarei Música 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 Um abraço, sorriu Pedi a mão, não quis estar, fugiu Bahia, terra da felicidade Vem, porém, não quis estar, fugiu Eu ando um pouco de saudade Música 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 Música